Fala galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço, seu canal de dicas sobre Cartola FC aqui no YouTube, beleza? Como vocês foram na rodada da Copa do Mundo, final da primeira rodada, né gente? Da rodada, aliás, da rodada 2 aí que teve Argentina e França, né? Vencendo seus jogos, Messi e Mbappé muito bem, estavam vários times nossos. Vou mostrar como é que foi os nossos times aí dando muito lucro. Ó galera, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro aqui no Cartola Express, tá dando muito certo. Terceira rodada seguida de Green e vou mostrar pra vocês, vou montar um time e mostrar mais 5 times pra você faturar um din-din, uma grana. Graças aí ao Richardson também, ó, Brasilzão, tava em vários times nossos aí, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês o nosso desempenho. Olha esse time aqui galera, Gapo, Lewandowski, Mbappé, De Jong, ó, o time fez 199 pontos, galera. Um time pra dobronada aí, ó. Ficou, é, um terceiro de 75. Olha esse aqui, ó, mini pechincha, valorou 2 reais, o gésimo de 100, 179 pontos. Tinha o Messi, Kane, Mbappé, tinha o Bellinger, De Jong, Blind, né? Uma galera que foi bem, golou do César, que aí, ó, catou o pênalti. Aí, galera, ó, ganhando aqui também, né? Esse time aqui, galera, sexto e 75, não mais um dobronada. Um time sem o Messi, né? Mas tinha o Gapo aqui que fez gol também, né? Lewandowski, Mbappé, né, De Jong, esse time muito bem também, 208 pontos. É isso, galera, ó, ganhando aqui nessa Liga Popular aqui também, de 49 centavos. Olha esse time aqui, sem o Messi também, 243 pontos, galera, é muito ponto, galera. Segue as dicas do canal pra você ganhar dinheiro, galera. Que eu fiz 12 entradas, tava com 60 de saldo, olha agora, 150. Vou ser só voltar ao vídeo passado e eu tenho certeza que você vai fazer um time aí pra faturar, pra ganhar aquele din-din, pra garantir um Natal bom aí, vem, galera. Olha aí, mais times aqui, ó. Pessoal, fiz 18 entradas, só errei 3, tá? É muita coisa, galera, muita coisa. Fazendo várias entradas aí de times seguros, dobrando na defesa, né? Pegar as duas defesas favoritas pra SG, então, não tem mistério, galera. Lá na frente coloca o Neymar, o Mbappé, o Messi, os caras que mais resolvem e tem dado certo, galera. Tem dado certo demais aqui, ó. Mais green, mais green aqui. Mais aqui, 33 de 100. É isso, galera, 22 de 100. É por aí, é esse pensamento, certo? Regularidade e fazendo muito ponto, beleza? Aqui, ó, 10, terceiro de 100. Também dobrando, dobrou nada, 10 reais. Esses jogos que eu recomendo pra vocês aí. Tanto ligas de 1, 2 reais, mini pechinche, como as grandes. Uma hora vai bater, galera. Uma hora eu vou acertar uma liga pequena dessa daí. E o valor pro primeiro é 500 dessa daqui, ó, de 2 reais, certo? A gente tá sempre ali, sempre ali pertinho. Primeiro de 133 aqui, ó. Uma liga econômica, beleza? Ganhando 10 reais aqui, ó. Esse time com Messi, Mbappé, Lewandowski e a Lins foi muito bem também, né? É isso, galera, é isso, galera. Vamos seguir as dicas. Vou montar o time agora bacana aí pra vocês, beleza? Escolher uma liga aqui. Eu vou entrar nessa liga aqui, galera. Nessa muscalação aqui. Tem uma boa premiação, beleza? Valor 9,96. Dá pra gente entrar tranquilo. O cash tá bom. Montar o nosso time agora, beleza? Se liga, se liga, galera. Vamos ver as opções aqui que a gente tem, né? A gente sabe começar pelo ataque, né? A gente sabe que o Neymar tá machucado, né? Só volta após a primeira fase. Dos jogos que a gente tem aqui, ó. Brasil e Suíça, Portugal e Uruguai. Cristiano Ronaldo vai estar no nosso time, galera. Ele é a última Copa dele, mas ele tá muito bem. Tá querendo gerar esse caos. Tá finalizando a gol. Tá participando das jogadas. Acho que ele tem que estar no time, beleza? Outra opção, galera. Poderia ser o Richard. Sim, galera. Mas eu quero fazer uma aposta aqui no Vinícius Júnior, galera. Que eu acho que esse cara vai muito bem esse jogo do Brasil aí. Contra a Suíça, que vai vir fechado, né? E o Brasil vai usar muito o jogo pelas pontas, né? Acredito que o Vinícius Júnior vai mandar bem. Lógico que o Richard ser é boa opção. Rafinha também. E vou ficar variando com outros times, com esses jogadores aí, beleza? Assim como o Batswane também da Bélgica. Tá bom, galera? Eu começo pelo ataque. Porque aqui que a gente vai gastar nossas cartoletas. Aqui não tem que ter pechincha não, certo? A gente vai poupar lá na zaga, beleza? Mas onde dá os pontos é aqui, né, galera? Outras boas opções aqui. Fernando Torres, né? Fez dois aí na passada. Mas pega a Alemanha. Tem uma zaga melhor, né? João Félix, Luiz Soares. Um jogo equilibrado aqui. Pode dar pra qualquer um dos dois, né? Portugal e Uruguai. Mas um jogo onde os ataques podem participar bem, tá? Eu vou estar fechando aqui com o Morata, galera. Tá provável aqui. Vamos ver se ele vai realmente pro jogo. Apesar de ser Espanha e Alemanha, mas a Espanha tem mostrado um ataque aí efetivo. Vou fechando com ele aqui. Tem que ter alguém da Espanha no time, beleza? Mais alguns favoritos aqui. Eu acho que o Aie, galera, é uma boa aqui. Vai estar em alguns times nossos aqui. Jogando contra a Coreia. Beleza? A Eden Hazard não foi bem. Não tô indicando muito pra galera. Mas pode ser, né, galera? Uma aposta aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Cavani. Tem o Miller, né, galera? Tem que ver se o Miller vai pro jogo. O Anthony não. Acho que não vai pro jogo, eu acho. E mais alguém aqui. O Asens tá no banco. O Sané é do Urda. Rodrigo. Não sei se vai pro jogo, né, galera? É isso mesmo. Pode ser uma boa opção também se o Rodrigo for pro jogo, tá? Vamos esperar essas notícias aí e ver como é que vai o Brasil. Beleza? Bora pro meio campo. Vamos embora para o meio campo, lugar dos craques. Começar com ele. De Bruyne vai tá em 90% aí dos nossos times, né? A Bé, acho que é muito favorita aí contra o Marrocos. Eu prefiro até o De Bruyne que é o Bruno Fernandes nessa rodada. Vai pegar um jogo mais difícil o Bruno Fernandes. Mas vamos ver aqui se dá pra gente ir com os dois. Se não der, eu tiro aí. Coloco um meia mais barato aí pra vocês. Beleza? Bruno Fernandes, né, pontuando aí muito bem também. As últimas rodadas. Galera, o terceiro meia eu vou estar escolhendo é o Gavi. Ele fez 25 aí na última. Jogador muito bom. Participa bastante aí. Tanto com assistência, com gol, finalizações. Cria chance de gol, né? Cara, muito bom aí. Outras opções, galera. Descer aqui mais um pouquinho. Tem o Bernardo Silva. Tem o Paquitar, né? Que é uma boa. Pode ser que ele jogue de meia, né? Já que o Neymar não vai. Se as cartoletas não der, vou colocar ele, né? Tem o Valverde, né? Que é uma boa opção também. Luka Modric. Baratinho. Apenas 12 cartoletas, né? Não foi bem na última. Mas tem chance de ir bem contra o Canadá, né? O Pedro também. Mesma coisa. Não foi tão bem assim. Mas tem chance de ir bem também. Sempre. É um bom jogador. Ali tem o Vecino do Uruguai, né? Tem o Casemiro, né, galera? O nosso Casemiro também foi muito bem. Mandou bola na trave. Pena que não vale aí pro cartolo. Beleza? O Arrascaeta ainda continua no banco, né? A gente não tá indicando aí ele. Vamos para a zaga. Zagueiros, galera. Uma rodada boa de escalar zagueiros. Estão mais baratos essa rodada, beleza? Primeiro que eu vou estar indicando aqui é o Andorveit. Da Bélgica. Não sei se é assim que fala, né? Mas ele é um lateral que apoia bastante aí. 34 pontos na última. Pegando a equipe do Marrocos. Bem favorito, né, galera? A zaga da Croácia também. Todos eles. O Sousa, o Lovren. São boas indicações aí também. Mas eu vou fechar aqui de Brasil e Bélgica nessa zaga aqui. Beleza, galera? Então eu vou colocar logo o Marquinhos. Que é um cara que gera bastante scout pra desarme. E também pode conseguir o SG. O Brasil tá com uma defesa muito sólida, né? Eu indico a defesa do Brasil aí pra vocês. Vou fechar aqui com o Thiago Silva também. E no gol eu vou colocar o Courtois, né, galera? Aquele velho pescoço de mola. Quem não se lembra? Pegou tudo aí contra o Brasil na última Copa, né? Deixa eu ver cadê ele aqui. Courtois. Aqui. Apenas dois cartulistas. Um preço bom, né, galera? Um preço bom. Vamos ver quanto é que sobrou aqui pra gente fechar essa zaga. Apenas sete, né? Vou ter que dar uma poupada aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui nos zagueiros. Ver quanto é que a gente pode escalar. Pra fechar esse time aí, beleza? Vou estar postando esse time lá no Instagram, né, pessoal? Então segue lá o Instagram também. Será que eu arranjo um zagueiro barato aqui de sete? Acho que não. Vou ter que dar uma poupada. Pegar um zagueiro da Bélgica aqui mais barato, né, gente? Vamos ver se tem aqui. Ó, poderia ser também as zagueiros da Croácia, tá? Fechar as zagueiros da Croácia em ligas pequenas, ligas mini pechinche de dois reais, né? E não adobrou nada, você coloca dois de um e dois de outro. Tenho feito assim, tá? Assim fica a dica pra vocês irem bem com o time de vocês, beleza? Bora colocar aqui só o pessoal da Bélgica pra gente fechar essas águas aqui. Ó, aqui tem Castanho, né? Pronto, oito, valendo oito. Vale a pena demais. O Castanho joga lateral, apoia bastante, né? Ainda deu aqui pra colocar o Vertu. Beleza, galera? Fechando esse time aí, ó. Vinícius Júnior, Morata, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Bruno Fernandes e Gavi, Castanho, Marquinhos, Thiago Silva, Vertu, Bencurtuá. Um time aí pra galera mitar. Vou mostrar outros times pra vocês aqui. Vou entrar nessa disputa aqui, beleza? Tô apostando no Vinícius Júnior nessa rodada, hein? Vinícius Júnior. Grava aí que a gente tem acertado bastante. Olha o nosso saldo aí, galera. 140, na outra tava 60 e tanto. Então, mais que dobrou o nosso saldo aí. Beleza? Vou mostrar outros times pra vocês aqui, ó. Olha esse time aqui, ó. Zaga da Bélgica com o Brasil, que foi o que a gente fez, né? Com o Paquetá aqui. Só mudou o Paquetá. Olha esse time aqui, ó. Com Aie, Rafinha, Fernando Torres, Bruno Fernandes, né? De Bruyne, Pedro e Marquinhos. Aspliqueta e Alba, Thiago Silva e Alisson. Misturando aqui a Zaga da Espanha e do Brasil. Olha esse outro aqui, ó. Com a Zaga da Croácia. Né? Mas sempre os atacantes parecidos, né? Morata, Vinícius, Cristiano, Bruno. Os melhores atacantes, né, galera? E fechar uma Zaga. É um time bom pra... Mini Pechinche, pra... Ligas mais concorridas, né? De 150... Pessoas, né? 100 pessoas. Olha esse aqui, ó. Com o Batsovani. Misturando a Zaga da Croácia e Bélgica. Croácia e Bélgica aqui também. E é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui dos times. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Eu estudo bastante pra dar as melhores dicas pra vocês. Faturarem uma grana aí no Cartel Express. Copa do Mundo rolando. Tá muito legal. Nossos times aí fazendo mais de 200 pontos. Perto de 200 pontos. Toda rodada. Então é isso, galera. Uma boa rodada a todos aí. Que o Brasil vença novamente, né, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço.